Oi meu povo! Como é que vocês estão? Bora continuar com mais um vlog? Bom, eu hoje sábado abri a lojinha, fechei a lojinha, vim aqui pra dentro do rosto Dormi, acordei três e meia da tarde e agora eu tô cuidando das pintalhadas, gente Tô cuidando aqui das pintalhadas Tá uma ventania ali fora, parece que o tempo tá mudando Tô cuidando aqui das pintalhadas, gente, que soninho bom que eu tirei hoje Vou te falar, hein, que soninho bom Oi? Fica aí, não cai não Descendei a luz aqui Tirei um soninho bem bom Vou cuidar aqui das pintalhadas e já vou trancar todo mundo Já são quatro horas, quase pouca Hoje eles ficaram soltos o dia inteiro Não foram presos nem um minuto Né, criançada? Né? Então, hoje vai todo mundo entrar cedo Depois eu vou lá na Débora que eu vou medir uma parede lá pra amanhã a gente ir lá comprar um varão E vou voltar pra casa que eu tenho que fazer arroz pra junta da Rubi Vou fazer arroz integral pra ela que eu misturo com ração, com legume amassado, tá? Tô colocando agora junto um arroz integral pra ela Enfim, gente, vamos começar agora um vlogzinho raiz, tá? Vlogzinho dentro de casa Já tem bastante tempo que eu não faço vlogzinho assim, né? Começar um vlogzinho raiz Gente, acabei de vir lá da casa da Débora pra medir as paredes lá Olha o tempo que fechou Tá uma ventania Danada aqui Que nossa senhora Vou te falar Tá vendo agora aqui essa roupa aqui do meu irmão? Eu acho que secou Vou tirar aqui Tá uma ventania, gente Fui na Débora e esqueci de pegar o Gutenberg Brincadeira? Ih, ainda tá na unha da roupa do meu irmão E vai dar pra tirar nada Vou botar pra cá Vou botar lá pra debaixo pegar Cuidado Só secou o lençol Que é pano fino, né? Agora bermuda jeans Aquelas blusas dele Grandona Secou nada Enfim Secou nada Né, criançada? Olha aí Todo mundo do peso Já limpei o chão Todo mundo limpinho Eu acabei de... Eu botei o meu cachorro quente de forno No forno e fui na Débora Olha Olha Por pouco ele não queima Por muito pouco ele não queima Droga Eu não gosto quando ele fica escuro assim Mas enfim Fazer o quê? Ai, gente Eu agora vou fazer um arrozinho Fazer um arroz Arroz pra Rubi Nossa Seis horas já E eu ainda não botei a comida da Rubi Nem arrozinho dela eu fiz ainda Esqueci, gente Esqueci Vou fazer arroz integral, gente Pra beber Ela adora Aí agora Não tô botando só ração Com legumes amassados, não Tô fazendo um pouquinho de arroz integral Amasso legume Misturo com arroz Boto ração Misturo Aí eu boto o franguinho O carminha picada E ela, ó Traça Entendeu? Ela traça, gente Eu botei água pra ferver ali E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, gente. Começou a chover. Começou a chover. A chuva veio rápido, hein? A chuva veio rápido. É, parece que vamos ter um domingo. Chuvoso. Só parece. Só parece. Gente, agora eu esquentei aqui os legumes. Agora eu vou amassar eles pra misturar com arroz. Eu amasso assim num prato, tá? Amasso num prato. E aí, minha mãe já tá gritando lá no meu irmão. Aí aqui, vou botar um pouquinho de arroz. Que é o arroz que eu acabei de fazer agora. Tá quente, 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 quente. Tá? O frango que eu esquentei. Eu vou picar ele. Ele tá desfiado, mas aí eu pico. Se não, ela come o frango todinho. Primeiro, entendeu? Aí eu tenho que fazer assim, gente. Eu tenho que picar. Aqui, eu vou misturar o legume com o arroz. E o frango. Botar o frango. Que eu piquei. Aí mistura. Agora. Eu vou pegar a ração dela. Agora eu vou pegar a ração dela. O pratinho dela. O garfinho dela. Vou jogar aqui, ó. A comida dentro do pratinho dela. E vou colocar a ração. Eu boto dois punhados de ração. Deixa eu fechar bem pra ração não ficar... Aí eu vim aqui, ó. E misturo. A ração junto com o arroz, com o legume, com os frangos. Misturo. Esse garfinho é dela, tá, gente? Era de quando eu era criança. Eu peguei pra ela. E é isso. E vou filmar de cima. Pra vocês verem a comidinha dela. Peguei o flash. A comidinha dela fica assim, ó. Arroz. Legumes. Legumes tem chuchu, batata e cenoura, tá? Às vezes eu boto abóbora também pra diversificar. O franguinho desfiado aqui, ó. Tá vendo? Franguinho desfiado. E a ração misturada. E agora eu levo lá pra ela. Esse garfinho não é porque a gente dá comida pra ela na boca, não, tá, gente? Esse garfinho é conforme ela vai comendo, a gente vai soltando a comida do fundo do prato pra ela poder comer, tá? A gente não fica dando no garfinho na boca da Rubi, não. Vem, Rubi. Papá. Toma. Tchau, tchau. Bom dia, meu povo. Já estamos no domingo. Hoje amanheceu o dia. Até postei no Instagram. Uma chuva. Gente, acordei com uma chuva forte pra caramba. Ó, fiz aqui um brinquedinho pra eles, olha. Botei vários tipos de comidinha diferente, ó. Tá vendo? Mas ele não quer saber de comida, ele quer saber de destruir o negócio. Ó lá, ó. Tá vendo? Vem, mamãe. Ó lá, mamãe botou papazinho aí dentro pra vocês, ó. Vai todos eles. Vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo aqui fora. Ó. Nossa, o meu quintal tá imundo. Eu preciso limpar meu quintal. E, ó, o ralo ali, ó. Eu tenho que desentupir. Vamos lá. Deixa eu pegar o Van Damme. Botar vocês aqui no Van Damme. Vamos lá, gente. Tá entupido ali, ó. Tá imusculado. Olha, olha que ficou aqui. Pedrinha aqui que entupiu aqui o ralo. Pedrinha. Tirar o presente da Rubi também. Olha lá, agora já tá escoando. É, gente. O tempo já tá abrindo aqui, ó. Olha lá. Vou mostrar pra vocês. Olha lá. Olha aí. Não vai firmar, não. Acredito que vai firmar, não. Escoar ali. Enfim. Botar a comida pros clascudos. Ai, eu vou ter que tirar o matinho desses... Mas também não vai ser hoje, não. O matinho do quintal já tá crescendo. Não tô parando dentro de casa, gente. Eu não tô parando dentro de casa. Não consigo parar dentro de casa pra fazer as coisas. E, ah, sem briga. Sem briga. Ah. O negócio que eu botei aí não é só seu. Eu, hein? Botar a comida dos cascudos. Gente. Começou a chover de novo. É nuvem que tá passando. Eu espetei folha de... Eu espetei aqui, gente. Folha de couve pra eles, ó. Que isso? Que isso? Eu deixei você me escalar? E aí, tá aqui, mamãe. E aí? Tá fazendo o que no chão? O chão tá limpinho. Pleo. Há. P каждый. Ou você vai frente atrás. Tá fazendo o fato. Tá fazendo? Peloquipo, não. Obrigado.